Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Que as bênçãos do Senhor possam cair sobre a sua vida como chuva. Quem orar essa rápida oração das três horas da madrugada vai prosperar, vai alcançar a cura, vai ser liberto. Deus vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que a oração das três horas da madrugada é uma oração toda especial. Eu tenho certeza que Deus vai abrir-se com porta dos céus e vai abençoar sua família, vai abençoar sua casa, vai abençoar aquele projeto que está dentro do seu coração. Levanta sua cabeça, confie em Deus, porque nessa madrugada de oração, Deus vai surpreender a sua vida. Você que não consegue dormir, você que talvez coloque a sua cabeça no travesseiro e não consegue pegar no sono, porque as preocupações são muitas. Parece que você não vai sair desse deserto, mas eu vim te dizer nessa madrugada de oração, Deus vai segurar pelas suas mãos. Deus vai garantir vitória na sua vida. Quem fizer essa oração até o final, eu tenho certeza que Deus vai abençoar de uma forma sobrenatural. Não importa o que você tem enfrentado, não importa o que você tem passado, Deus vai garantir vitória na sua vida. Deus vai garantir vitória no meio da sua família. Você vai contemplar a bênção do Senhor na sua vida. Não perca tempo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para ser notificado de novas orações que vão ser postadas aqui. Eu quero deixar um versículo para o seu coração e logo após a gente vai estar orando no livro de Salmos 126, e o verso 5 e o 6 que vai dizer assim, Talvez você está chorando, talvez você está enfrentando um grande momento na sua vida. Talvez você olha para um lado, olha para o outro e não vê solução para o seu problema. Mas eu vim te dizer que Deus vai garantir vitória na sua vida. A cada lágrima que você derramou em oração, Deus vai abençoar a sua vida. Você que tem chorado muitas das vezes, muitas das vezes a luta é tão grande que você pensa que não tem mais jeito, que você pensa que é o fim. Mas eu vim te dizer, o homem e a mulher que chora na presença do Senhor, que crama a Deus com alegria, que não desiste da sua caminhada. Esse homem e essa mulher são vitoriosos. Eu tenho certeza que Deus está se agradando de você. Deus vai abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E nesse dia de oração, o Senhor vai alegrar o seu coração, o Senhor vai alegrar a sua vida. Você que tem semeado oração, você que tem plantado o bem, você que tem orado em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor dos seus filhos. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Deus está entrando hoje com providência nos seus problemas. Aqueles problemas que você não consegue resolver. Aquela situação que você olha e diz, não tem mais jeito. Nessas situações, o Senhor vai entrar e vai mudar a história. O Senhor vai mudar o cativeiro. Sabe por quê? Quem dá a última palavra não é o médico, não é o advogado, mas sim é o Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta a sua cabeça, porque nessa madrugada de oração, o Senhor vai segurar pelas suas mãos e vai garantir vitória na sua vida. Você vai voltar aqui nessa oração, nos comentários, para testemunhar o grande milagre que Deus fez na sua vida. Porque Deus ele é perfeito, Deus ele é verdadeiro. O Senhor conhece você como ninguém. Então confia no Senhor, acredita nele. Já deixa seus pedidos de oração aqui nos comentários, que eu vou estar orando a Deus em favor da sua vida. Vamos orar. Fique até o final, porque Deus tem uma bênção grande para a sua vida. Amantíssimo Deus e Eterno Pai, na oração das três horas da madrugada, Senhor. Eu entrego a vida dessa mulher em Tuas mãos. Eu entrego a vida desse homem em Tuas mãos, ó Pai. Aonde essa oração chegar, meu Pai? Aonde essa oração entrar? Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha prosperar. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor. Pai, ouve a oração dessa mulher. Ouve a oração desse homem, ó Pai. Pai, essa pessoa ora ao Senhor. Essa pessoa clama pelo Teu nome, Senhor. Senhor, eu não conheço os problemas dessa pessoa. Eu não sei, meu Pai amado, as dificuldades que essa pessoa tem passado. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor é um Deus de vitória. E eu tenho certeza que nesse dia, o Senhor vai abrir as portas dos céus. E vai abençoar essa casa. Vai abençoar essa família. Vai abençoar, meu Pai, essa empresa, esse comércio, Senhor. Não permita, ó Pai, que o inimigo venha fechar a porta. Eu tenho certeza, ó Pai amado, que a porta que o Senhor abriu, o inimigo não tem o poder de fechar essa porta. Pai, quantos pais de família nesse momento, Deus, precisa de uma porta aberta? Quantas mães de família, Senhor, precisa de uma porta aberta, ó Pai? Pai, essa pessoa ora ao Senhor com fé. Esse homem crama ao Senhor, ó Pai. Senhor, olha aí, Senhor. Quantas pessoas pensando em tirar sua própria vida nesse momento. Quantas pessoas, ó Pai, que o inimigo tem lutado para destruir as vidas delas, Senhor. O inimigo tem lutado, Senhor, para acabar com essa casa, com essa família. Mas eu peço, ó Senhor, entra no coração dessa pessoa. Entra na mente dessa pessoa. Trabalha, Senhor, aonde o médico não é capaz de trabalhar. Aonde a medicina, Senhor, não consegue alcançar, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha prosperar. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor. Eu tenho certeza, ó Pai, que existe um Deus no céu que é fiel, que é verdadeiro, que é digno, que é perfeito. Senhor, quantas pessoas que nesse momento, ó Pai, estão chorando em Tua presença, Senhor. Olha aí, Senhor, o inimigo batalhando, querendo destruir. O inimigo, ó Pai, tem pelejado para acabar com essa família, para acabar, meu Pai amado, com essa união, Senhor. Mas eu tenho certeza que essa oração das três horas da madrugada vai ser bem o som, meu Pai. O Senhor vai prosperar. O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai operar maravilha, Senhor. Porque operando o Senhor, ninguém é capaz de impedir. Ninguém pode impedir quando o Senhor quer trabalhar. Ninguém pode impedir quando o Senhor quer fazer, Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, é o dono de tudo. O Senhor criou tudo, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Pai, entra nesse momento, Senhor. Garantindo a vitória nessa casa. Entra nesse momento, Senhor. Dentro, meu Pai amado, desse local de trabalho. Essa pessoa, meu Pai, que precisa de uma porta aberta. Uma porta de cura. Uma porta, meu Pai, espiritual aberta. Uma porta financeira, Senhor. Eu não sei, meu Pai, os problemas dessa pessoa. Eu não sei, meu Pai, o que essa pessoa tem cramado ao Senhor. Pedido, meu Pai, ao Senhor. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor é perfeito. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus eterno, Pai. Abençoe essa pessoa que está compartilhando. Abençoe essa pessoa que já enviou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar, garantir vitória, Senhor. Deus, olha aí essa pessoa nesse momento, Senhor. Entregando, meu Pai amado, a sua família em Tuas mãos. E eu tenho certeza, meu Pai, que essa casa e essa família está brindada pela Tua presença. Depois dessa oração, o Senhor vai trabalhar de uma forma sobrenatural. Que Deus abençoe a sua vida.